O leite é o alimento mais consumido no mundo todo, e no caso do Brasil e de vários outros países, devemos isso às vacas leiteiras, que é de onde vem a grande maioria do leite produzido. O Brasil detém o segundo maior rebanho de vacas ordenhadas do mundo, atrás apenas da Índia. Por aqui temos várias raças diferentes de vacas leiteiras, uma mais incrível que a outra. Mas você sabe quais são as melhores raças de vacas leiteiras? Nós vamos descobrir isso agora, pois vamos conhecer as 5 melhores raças de vacas leiteiras utilizadas no Brasil. Inclusive, uma delas, que é muito famosa, foi criada aqui mesmo em nosso país. Então já deixe seu gostei no vídeo, se inscreva no canal e vamos lá! Vamos deixar as mais conhecidas e utilizadas para o fim, então assista até o final que você vai se surpreender. Pardo suíço Particularmente bem adaptada ao clima brasileiro, principalmente pela sua pele de cor uniforme, como a maioria das raças zebuínas, ela não tem problemas de fotossensibilidade, suportando as radiações de ultravioleta. A sua maturidade precoce, rusticidade que permite um regime alimentar simples, fecundidade, longevidade, resistência natural a matites, membros e pés sólidos, facilidade na hora de dar cria, resistência e estresse térmico são características que ajudam a raça a se espalhar. Raça rústica inicialmente de tripla aptidão, leite, corte e tração, originária da Suíça, é uma das raças taurinas das mais antigas do mundo, cuja seleção se orientou cada dia mais na direção do leite. Gado gir Os animais se destacam pela sua rusticidade, docilidade, longevidade produtiva e reprodutiva, facilidade de parto e boa produção de leite a pasto. O sistema termorregulador presente na raça permite que a vaca tolere altas temperaturas, sem entrar em estresse térmico. O potencial produtivo da raça é um destaque. Animais da raça gir têm a capacidade produtiva alta, mesmo com baixa quantidade de alimento ofertado. Suas exigências são inferiores às raças taurinas, o que faz com que os animais sofram menos quando há necessidade de restrição alimentar, possibilitando uma boa produção leiteira a pasto. Seu temperamento para a ordenha também é destaque, tanto para a ordenha mecanizada quanto para a manual, mesmo que menos utilizada atualmente. Girolando Os primeiros relatos sobre a raça girolando surgiram entre as décadas de 1940 e 50, no Vale do Paraíba, Estado de São Paulo. A história conta que a raça teve origem quando um touro da raça giro invadiu uma propriedade vizinha e cobriu algumas vacas da raça holandesa. Assim que foram nascendo, os criadores perceberam que os animais resultantes desse cruzamento eram diferentes do habitual. Mesmo com as diferenças e o estranhamento a princípio, conforme o tempo passava, foram identificando características de qualidade nesses animais, como a precocidade, rusticidade e a boa produção de leite. Por ser uma raça que se originou no Brasil e devido ao parentesco com a raça giro, sua adaptabilidade é uma característica marcante e sua rusticidade permite que ele seja criado nos mais variados climas tropicais. A raça desenvolveu uma capacidade de autorregulação do calor corporal, o que permite que se adeque em qualquer ambiente. Além disso, características como conformação muscular, hábito de pastejo e capacidade ruminal são destaque e concedem a essa raça a possibilidade de se adaptar e ter boa produtividade em todas as estações do ano. As características fisiológicas e morfológicas das fêmeas da raça girolando permitem uma produção de leite excelente, características advindas da genética da raça holandesa. A vida produtiva se inicia normalmente aos 36 meses de idade. O pico de produção de leite chega até os 10 anos e produz satisfatoriamente até os 15 anos. Pontos como o tamanho das tetas, capacidade de conversão alimentar alta, eficiência reprodutiva, capacidade de suporte de úbere, entre outros, atribuem à raça um desempenho satisfatório. As crias possuem uma ótima velocidade de crescimento, atribuídos à habilidade materna, à herança genética, à rusticidade e à precocidade. Já os machos são destinados à reprodução, devido ao alto índice de seleção dos rebanhos e o valor genético agregado desses animais. Porém, animais machos da raça gir conseguem desempenhar um ótimo resultado para a produção de carne, devido à sua adaptabilidade, resistência a doenças, velocidade de ganho de peso e capacidade de aproveitamento de pastagens, sendo facilmente comparado a animais cruzados em mesmo sistema de criação. Vaca Jersey O mais conhecido e comentado entre os especialistas é que a raça Jersey é originária das Ilhas Jersey, localizada no Canal da Mancha, na Inglaterra. O gado Jersey foi introduzido no Brasil no estado do Rio Grande do Sul em 1896. O primeiro lote veio da granja Windsor, pertencente à rainha Vitória da Inglaterra. Após a primeira importação, vários outros criadores brasileiros importaram embriões, sêmen e outros animais dessa raça bovina, de inúmeros criatórios diferentes de Jersey pelo mundo. A raça foi oficializada pelo Ministério da Agricultura do Brasil em 1930, e em 1938 foi fundada a Associação de Criadores de Gado Jersey do Brasil. Hoje a sede da associação se encontra em São Paulo. A raça apresenta animais de porte pequeno, com peso médio de 350 quilos para as vacas e 500 quilos para os touros. Sua pelagem apresenta a cor parda, variando do amarelo claro ao pardo escuro. O focinho e a língua têm coloração preta e escura, sua cabeça é pequena e os chifres são curtos. Como boa produtora de leite, apresenta uberi com boa conformação e proporcional ao tamanho do corpo. Os animais da raça Jersey são relativamente pequenos quando comparados a outras raças, o que permite que a taxa de lotação por hectare possa ser maior. As vacas Jersey têm como característica um primeiro parto mais precoce, além da facilidade para partos e apresentar um intervalo entre partos menor. Quando falamos em manejo e adaptação, os animais da raça surpreendem. A raça Jersey apresenta boa adaptabilidade a todos os tipos de manejo e sistemas de produção. Produzem bem em qualquer tipo de clima, se adaptam bem a outras raças facilmente, e assim como a raça Girolando, são animais dóceis e de fácil manejo. Raça Holandesa A holandesa é uma raça europeia especializada na produção de leite amplamente utilizada no mundo, sendo conhecida por ser a maior produtora de leite em volume. A raça é muito popular internacionalmente, sendo bastante utilizada no Brasil, especialmente em direção ao sul do país. Acredita-se que ancestrais primitivos dos animais que existem hoje eram domesticados há mais de 2 mil anos, nas terras planas e pantanosas do norte da Holanda. A principal característica da raça a princípio era o padrão malhado, com manchas, em sua maioria preta sobre uma base branca, e aptidão leiteira, mesmo em uma época em que não havia raça, seleção e nem animais especializados em uma determinada função. Logo, a raça passou a ser selecionada como de dupla aptidão, e os criadores buscavam por animais de pelagem preta e branca. No século XIX, o gado da Frisia havia estabelecido a pelagem preta e branca, e já apresentava um grau de conformação condizente com maiores produções de leite, enquanto nas outras províncias o rebanho apresentava grande variabilidade. Uma vez na América do Norte, os animais passaram a ser selecionados e se especializaram na produção leiteira, tornando-se animais mais altos e angulosos. Em certas fazendas foram realizados cruzamentos absorventes para o aumento do rebanho, que passou a ser muito apreciado nos Estados Unidos e Canadá. Os rebanhos de base para essas cruzas eram, em sua maioria, das raças Shorthorn, Airshire, Pardo Suíço e Canadiene. No Brasil, segundo a Associação Brasileira de Criadores de Bovino da Raça Holandesa, constam em dados históricos que o gado holandês foi trazido nos anos de 1530 e 1535, período no qual o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias. A associação foi fundada em 1934 pelo Sr. Bento Sampaio Vidal. Em 1935, começou a funcionar o Herdbook Oficial, no qual mais de 2 milhões e 500 mil animais foram registrados no país desde então. Por ser uma raça que possui o clima frio como origem, a exigência dos animais quanto ao clima são altas e a adaptação a climas mais quentes como os do Brasil é mais difícil. Entretanto, a raça é muito utilizada como matriz em cruzamentos, com a intenção de transmitir o gene expressivo de alta produção para as novas linhagens. A temperatura crítica sob a qual cai o consumo de alimentos e a produção de leite está na faixa de 24 a 26 graus para a raça holandesa. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, então por favor não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal, isso é muito importante para nós. E deixe aí nos comentários o que você achou. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais. Lá tem mais de 500 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho